No supermercado Bom Vizinho, o no Paranapungá e Loja 3 na Avenida Filinto Miller, 1427 Interlagos. Sinônimo de economia e qualidade, Van Jamelo. Aqui seus sonhos ganham um novo lar. Foco Link, José Amilcar Congrupastos 801. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. O TBC agora. Fala turma, chegando para mais um TBC Agora nesta quinta-feira, primeiro dia de inverno. Céu aberto, mas tem previsão de frente fria chegando por aí, hein? Notícias de Três Lagoas, seletiva do Santos, acontece sábado aqui em Três Lagoas. Escolas estaduais recebem gás natural. Notícias do setor policial, novamente, caso de estelionato aqui em Três Lagoas. E claro, promoção. Meu bom vizinho, o COF e o Grupo RCN paga o meu boleto. Vamos que vamos. Bora, que é o TBC Agora. Olá, Israel. Muito bom dia. O inverno chegou oficialmente e com as temperaturas mais baixas, aumenta o risco de doenças cardíacas. Daqui a pouquinho, eu trago uma reportagem explicando sobre esse assunto. Bom dia, Israel. Bom dia para toda a nossa audiência. Infelizmente, nós vamos falar aqui no nosso TBC Agora de violência doméstica. Teve uma mulher que sofreu violência doméstica em Brasilândia. Daqui a pouco, eu conto todos os detalhes dessa ocorrência que foi registrada no plantão policial. TBC Agora. Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do TBC Agora, nesta quinta-feira, 22 de junho de 2023. Bom dia, querida. Bom dia, querido. Tudo bem? Bom dia, nossos queridos telespectadores. Ouvintes da Cultura FM. E também internautas lá das nossas redes sociais. Olha aí, nós dois, outra vez aqui com vocês. Mais um dia, mais uma quinta-feira. Ah, quinta-feira. E essa semana... Ah, depois de segunda, o melhor dia da semana é a quinta-feira. Nossa, é verdade. Você sempre fala isso. Amo a quinta-feira. Na segunda-feira, ele chega naquele gás, porque é uma semana nova, né? Exatamente. A gente tem o direito de fazer tudo novo, tudo diferente. Exatamente. E na quinta-feira, é aqui o cheirinho do final de semana. Eu gosto de quinta-feira desde 2002. Por que exatamente assim esse ano? Aprendi a degustar a quinta-feira. É um dia que você já pode sair, sair com mais leveza. Não tem aquele tumulto nos restaurantes, tumulto em choperia. Você sai com mais tranquilidade. Você é bem... é muito melhor atendido. A quinta-feira me encanta. Não sei porquê. Eu estou percebendo, nossa. A quinta-feira me encanta. E contagi, espero que tenha contagiado vocês aí também do outro lado, viu? Porque aqui, ó, todo mundo já assim sorridente, pleno nessa quinta-feira. Já olhei aqui no relógio, porque temos uma hora e quarenta e cinco minutos para ficar junto com vocês, levando informação, levando entretenimento, levando... oferecendo oportunidades. E o melhor de tudo, grana bufufa! Pois é. E olha, vamos falar então com os nossos amigos internautas. Você que ainda não segue a gente lá no Facebook, entra lá. Ah, eu acredito. Facebook.com.br CulturaTVC e facebook.com.br JP News MS. Vai lá, entra, curte, comenta, compartilha. Manda a nossa live aí para o seu vizinho, para a sua amiga, para a sua prima. Enfim, compartilha. Manda para a sua prima. Manda. Manda para a sua prima. Preste bem atenção no que eu vou falar agora. 3509-7500. Quer que eu repita? Sim, por favor. 3509-7500. Dona Mari Verdam. Pois é. Porque nesse WhatsApp você consegue tudo. Você consegue informações, você consegue participar das nossas promoções, você consegue também participar aqui conosco, mandando a sua selfie. Não adianta mais mandar a mensagem naquele outro número. Você lembra? Lembro. Eu nem lembro mais daquele número. Eu lembro, mas assim... Eu não lembro. Não falo. Não, nem falo. Naquele outro número, não adianta. Não funciona. É esse. Esse aqui. Esse. E olha, esse aqui agora tem a Rosa. Ela vai poder te atender, te auxiliar, tirar suas dúvidas quanto às promoções, porque nós temos muitas promoções. Daqui a pouco a gente fala. Daqui a pouquinho. Então você pode falar com a Rosa, fazer o seu cadastro, é rapidinho, gente. Rapidinho, você já está participando de tudo. Muito bem. No programa de hoje, já fiz uma premissa ali naquela hora, chegando aqui no TVC agora, sabadão tem festival bom de bola, bom de escola, lá no madrugadão. Sabadão, hein? É, futebol. Olha aí, gente, muito bacana. Trailer oferece atendimento dentário gratuito para os alunos. Diretoria de associação de xadrez toma posse hoje. Mais uma modalidade esportiva aqui de Três Lagos que tem mandado seus representantes e feito bonito no Campeonato Nacional. E olha só, 10 escolas estaduais vão trocar o botijão de gás pelo gás natural. Economia. Isso aí. Olha que bacana, hein? Teve. Não, deixa eu te perguntar, vai. Israel Espíndola teve? Oh, se teve. É, gente. Mulher é vítima de golpista e perde, hã? Quanto? Mais de dois mil reais. Puxa vida, Israel. Não, 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 não. Não acredito. Onde que nós vamos parar com esses golpistas? Eu não sei, mas essa mulher parou lá na delegacia porque ela teve que registrar o boletim de ocorrência, viu, dona Mari Verdana? Certíssima. Certíssima. E olha só, além de informação, tem a sua participação, temos promoção, né? Vamos começar falando da nossa promoção. Vamos. Grupo RCN, paga meu boleto. Paga o meu boleto. O meu não, mas o seu. O seu. Sim, gente, essa promoção que já sorteou 300, 100, 200 reais e até 500 reais. Quando será o sorteio de 500, hein? Estou ansioso. Será que vai ser amanhã? Em qual veículo de comunicação? Você quer, né, velho? Quem não quer? Em qual veículo de comunicação? TV? Cultura FM? Band. Band FM? Qual programa? RCN Notícias? TVC Agora? Pode ser. Alô, Cultura? Pois é. Ah, deixa eu mandar um abraço pra Larissa. Sim, mande um abraço pra Larissa. Ah, Larissa vai entrar no ar ou ela já estava no ar? Ela estava no ar agora de manhã. Ah, Larissa estava no ar agora de manhã na Cultura FM. Pra você que está nos ouvindo, obrigado pela sintonia. Obrigado, viu, Larissa? Um beijão pra você. Ontem ela sorteou lá, né? Sorteou. Amanhã, onde? Alô, Cultura. Ah, olha o diretor. Acho que ontem foi no Bom Dia Cultura, né? Oi? Acho que ontem foi no Bom Dia Cultura. Foi. Bom Dia Cultura. Olha, hoje o sorteio era que toca todas. Ah, mas você está falando, estou falando, porque você pode anotar a senha, todos os programas e vai participando, vai participando, vai participando. Eu quero saber, falando em senha, eu quero saber cadê o nosso time. Boleto, posto, Nikkei. Esse é o nosso time. Oi? 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 Dia 26? Dia 26 tem sorteio. Onde será? Conta, diretor. Calma, calma. Não conte, diretor. Calma. Dia 26 de junho. Você tem um encontro marcado. Morreu, não. Então, onde será o sorteio? Qual o valor? Para, velho, desgraçado. Estou falando. Qual o valor, diretor? Conte para mim, diretor. TVC agora. Ah! E o valor? TVC agora. E o valor? 100. 100 reais. Ah, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Aqui não tem nada no bolso, tipo eu. Tá ótimo. Tipo, olha aqui. Tem nada aqui. Nadinha. Mas nadinha mesmo. Espera aí. Nem uma moedinha, nada, nem... Vou passar duzentão para você. Não esqueceu a carteira. Como sempre. Lá no carro. Gente, toda vez aí. Se eu ficar aqui esperando você tirar dinheiro do bolso, como que eu sou, né? Meu cem... Olha, não. Essa brincadeira está sem graça já também. Não, olha só. Chega, né? Da próxima vez você traz o dinheiro mesmo, para ficar com... Senhoras e senhores, crianças, meus amigos, minhas amigas, está no ar o programa da família Três Lagoense. TVC. Agora. Agora. Existe um lugar onde o bem-estar do cidadão é prioridade e que por meio de um instrumento democrático o futuro é construído. Você conhece? Este lugar é a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. E esse instrumento poderoso são as audiências públicas. Um espaço de diálogo aberto, onde projetos de impacto na sociedade são debatidos. parlamentares, associações, associações e cidadãos juntos, definindo o futuro do nosso estado. E a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, que é a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, que é a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, que é a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Arraia de ofertas, lojas de... Encontrar um lugar para chamar de seu não é tarefa simples. Ele precisa atender as suas necessidades, ter o seu jeito. E é por isso que a Van Jamelo te ajuda a encontrar a melhor opção com segurança, seja para venda, compras ou possíveis financiamentos. Van Jamelo. Fone Watts 67 2104 3571. Cresce 3199 barra MS. Van Jamelo. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e, claro, ofertas diárias. Carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, rua Yamaguchi Canquite, 1557, no São João. Loja 2, rua Coronel Cacil do Arantes, 875, no Paranapungá. E loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427, Interlagos. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu e a Sofia estamos aqui na Verde Flora para convidar vocês para, nesse mês, os namorados presentar o amor que você ama aqui com os presentes da Verde Flora. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. Aqui na Verde Flora você pode ser de quinta da manhã, assistir chocolate, orquídeas, variedade de buquês e muito mais. O que fica localizado na Verde Flora? A Verde Flora fica localizada na Avenida Codaldo Garcia, 506. Telefone 35249767. Qual é o outro telefone, Sofia? 21041494. Então contamos com a sua presença. Vem para a Verde Flora! Tá na hora da Previsão do Tempo. Nesta quinta-feira o tempo está um pouco diferente em relação aos dias anteriores. Hoje por aqui a gente iniciou com algumas nuvens no céu. A temperatura também subiu um pouquinho. A mínima foi de 15 graus e a máxima será de 28 graus. Um pulinho lá fora para saber como que estava o tempo nessa manhã aqui em Três Lagoas. Imagens aí do nosso cinegrafista Max Silva. É o Max Israel Espíndola? Max Silva, diretamente aí do bairro Nova Três Lagoas. E olha essa manhã, gente. Céu entre nuvens, a gente vem de uma semana aí com o céu aberto, sem nenhuma nuvem. Mas hoje já amanheceu diferente por aqui. E olha só, amanhã chega a sexta-feira e o clima não muda muito não, viu? Nós vamos conferir aqui então no nosso painel como que fica a temperatura amanhã para Três Lagoas e também as principais cidades da Costa Leste. Vamos saber então, olha só, ainda nossas imagens, né? Três Lagoas mínima de 15 graus e a máxima será de 28 graus. Tempo nublado por aqui amanhã. Brasilândia nublado também, mínima por lá é 14, máxima de 28. Água clara mínima de 14, máxima de 29 graus. Vamos saber então, aparecida do tabuado, mínima de 15 graus e máxima de 29. Paranaíba, por lá tem sol com nuvens, né? E mínima é 13 graus, máxima 28. Inocência, mínima de 16 graus e máxima de 29 graus. Pois é, e o final de semana, gente, que já está logo ali, será ensolarado, viu? Não temos previsões de chuva. Israel, é com você. Pois é, dona Mária, aquela frente fria que estava prevista para chegar, chegou, mas não ganhou força. Ela chegou na região sul do nosso estado, fez uma mudança, mas não ganhou força e não avançou. Mas a gente continua aqui monitorando os mapas meteorológicos e trazendo para você a informação. Já estamos no inverno, o inverno deste ano, já vimos a reportagem, será diferente, não será tão seco, mas fica o alerta para baixa umidade relativa do ar. Falando ainda sobre o inverno, agora vamos falar das doenças cardíacas que aumentam a população, principalmente as pessoas que têm comorbidades e precisam ter alguns cuidados. A repórter Renata Pardo conversou com um cardiologista para entender melhor a relação entre o frio e os problemas como o AVC e infarto. Confira a reportagem. As baixas temperaturas podem trazer algumas preocupações para a saúde. O risco de infarto ou AVC tendem a aumentar no inverno. Enfrentar uma doença cardíaca pode ser um desafio. A dona de casa, Adriana Anderson, sabe bem o que é isso. A mãe dela está internada em um hospital de Três Lagoas por conta de problemas no coração. O tratamento já ocorre há alguns anos, mas devido à queda da temperatura em Três Lagoas, a mãe de Adriana teve complicações. A minha mãe está muito mal, ela tem problema no coração, diabetes alta, e o coração dela está do tamanho de um abacate. Aí, vamos ver, né, que a minha mãe sai dessa, sabe? E eu não estou conseguindo nem falar. Estou tão mal que eu não consigo nem falar direito, explicar. E eles estão fazendo de tudo aí para ela sobreviver, entendeu? E quando que começaram os problemas dela do coração? Começou tem um mês atrás, sabe? Que, tipo assim, na verdade mesmo cinco anos atrás, mas um mês atrás que ela começou a ficar mais doente, entendeu? Que aí ela não foi tomando os remédios dela certo, mas aí os médicos daqui estão fazendo de tudo para ver o que vai dar, né? Ela está com pressão alta, outra hora está baixa demais, ela tem diabetes alta, O coração dela está batendo 20%, está muito fraco, que, né, que Deus abençoe, minha mãe vai sair dessa. O motivo das doenças cardíacas aumentarem no inverno é porque os vasos sanguíneos e artérias diminuem de tamanho em períodos de frio. E isso gera obstrução. Quem tem gordura obstruindo vasos e artérias, por exemplo, passa a ter mais propensão de um infarto, AVC ou doença vascular. E quem tem mais risco de desenvolver essas doenças é quem apresenta algum tipo de comorbidade, como diabetes, hipertensão, tabagismo, alcoolismo ou alguma doença cardiovascular estabelecida. O cardiologista Vitor Hugo Cavallini aponta que quanto mais avançada a idade, os fatores de risco aumentam e a propensão de desenvolver uma doença cardiovascular é maior. Por outro lado, alerta os mais jovens para manter os cuidados com a saúde. Hoje nós vemos na nossa rotina diária, no consultório, nos hospitais, a quantidade muito grande de pacientes jovens chegando com uma doença cardiovascular, um infarto, um AVC. Então, nos últimos 10 anos, isso aumentou bastante. Mas lógico que conforme vai passando a idade, conforme vai evoluindo, esse paciente vai ficando um pouco mais idoso, a predisposição de desenvolver é muito maior. O infarto é uma das principais causas de morte no Brasil. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, entre 300 mil e 400 mil casos são registrados anualmente no país. E o número de mortes por conta desse problema é 70 mil. Em Três Lagoas, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 49 pessoas morreram em decorrência de infarto em 2022. Nesse ano, até o mês de junho, 13 óbitos foram registrados. O cardiologista Vitor Hugo orienta que em dias de frio mais intenso, aqueles que têm doenças cardíacas ou comorbidades devem seguir algumas recomendações para evitar qualquer risco com a saúde. Os pacientes que já são cardiopatas, coronariopatas, que já têm uma doença coronariana prévia, então esses pacientes têm que se agasalhar mais, evitar o contato com o frio intenso. Então, aquele dia que está muito frio, evitar ficar saindo de casa, ficar mais em casa, mais agasalhado, com uma temperatura mais ambiente. Sempre evitando esse frio intenso. Alguns sintomas iniciais podem servir de alerta para indicar um possível infarto ou AVC. Pessoas com comorbidades ou que convivam com algum familiar ou amigo que enfrentam doenças cardíacas devem ficar atentas a dor no peito, dor na boca do estômago, dor de cabeça intensa que não melhora com medicação e aumento repentino da pressão arterial. Principalmente aqueles pacientes que têm comorbidades já, como uma hipertensão, diabetes, já teve infarto, já teve alguma doença cardiovascular. Então, esses pacientes têm que ficar atentos com esses sinais. Viu a importância de se manter uma vida ativa, seu Ivair? Diferente da minha, que eu estou completamente sedentário, mas fazer uma caminhada... Eu estou até pensando, viu, diretor, a partir de amanhã acho que eu vou vir de bicicleta para a TV, hein? Porque aí pelo menos já faço aí um V, vai dar uns 10 minutos de casa até aqui, 10 minutos mais 10 para voltar, 20 minutos de exercício físico já é o suficiente, não é não, diretor? O senhor que é o astro, o rei da academia? O diretor ficou quieto, não quer falar comigo. Não, eu estou perguntando se 20 minutos de pedal por dia é o suficiente. É o suficiente, 30 minutos de exercício físico diários, uma boa caminhada, evita muitas doenças, principalmente o tal do infarto. Ei, menino, ei, menino. Vamos seguir aqui com o nosso TVC agora, aquele momento em que nós vamos dar aquela viajada, um pulo, lá em Campo Grande, nos estúdios da CB... Ei, esse é o meu garoto. Amanhã, diretor, eu exijo uma gravata no tom da minha camisa para ficar à altura deste repórter, que em breve estará ocupando aí as emissoras das redes nacionais. Quem dera? Que sa internacional. Gerson Vassoff. Gerson, eu costumo dizer, aqui da Costa Leste sou eu, o representante, e da Costa Oeste, vamos mudar, né? Costa Oeste fica feio demais, não existe. Da região leste, o Israel Espíndola, da região oeste, da capital do Pantanal, Corumbá, o senhor Gerson Vassoff, que hoje está na capital. Mas o senhor é de Corumbá, não é mesmo, senhor Gerson Vassoff? Exatamente, já estou em Campo Grande, aqui já faz uns cinco anos já, por conta da faculdade de jornalismo e também para trabalhar na CBN, mas as nossas raízes são, como você disse, lá na capital do Pantanal, lá de Corumbá. Olha só, cinco anos já na capital, já, hein? Rapaz, eu estou há três anos aqui em Três Lagos e você já está há cinco anos em Campo Grande. Bom, já fizemos o nosso bate-papo cultural, já colocamos a nossa conversa em dia, senhor Gerson, depois a gente vai lá para o WhatsApp e fala mais de futebol, fala mais de gastronomia, porque agora o senhor chega aí com um assunto muito importante, que é a inclusão das pessoas com síndrome de Down aqui em Mato Grosso do Sul, que foi aprovado, inclusive, um projeto de lei lá na Assembleia Legislativa, é isso mesmo? Exatamente, Israel. Não dei bom dia ainda, então, bom dia para você e para todas aí em Três Lagos, falando sobre a sessão de hoje, teve esse projeto votado, a sessão hoje lá na NEMES, ela foi muito rápida, viu? Ela não teve nem pequeno, nem grande expediente, a sessão foi direto para a ordem do dia, que é o momento em que todos os projetos são votados, esses projetos que já passaram pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação e também já passaram pelas outras comissões de mérito, seja ela de saúde, de educação ou de qualquer outro setor. Então, nesse momento, foi direto para a ordem do dia, onde tiveram alguns projetos e o projeto que eu trago para vocês hoje aqui é o projeto de autoria do deputado Lídio Lopes, do Patriota, é um projeto aprovado em redação final e aprovado por unanimidade entre os deputados hoje lá. A proposição, ela institui a política estadual de orientação sobre síndrome de Down aqui em Mato Grosso do Sul, que tem aí como princípios a compreensão, o apoio, a educação, a saúde, a qualidade de vida, o trabalho e o combate ao preconceito em relação às pessoas com síndrome de Down aqui em Mato Grosso do Sul e também aos seus familiares, aos educadores e aos profissionais da saúde envolvidos nesse processo. Então, agora ela foi aprovada ali na Assembleia Legislativa e vai então a sanção governamental até de fato virar ali aqui no Estado. Após a sessão, eu conversei também com o autor desse projeto, que é o deputado Lídio Lopes, e nas palavras dele, o projeto é importante e foi feito para que haja uma semana dedicada aos portadores de síndrome de Down e que as legislações sejam reunidas na atuação a favor dos portadores de síndrome de Down em Mato Grosso do Sul. Então, um importante projeto para a inclusão das pessoas com síndrome de Down e também para a conscientização em geral da população aqui de Mato Grosso do Sul. Encerrando minha participação, que também hoje é bem breve, também teve outros projetos apresentados. Em primeira discussão, quatro projetos do Ministério Público de Mato Grosso do Sul foram aprovados e seguem então para análise das comissões de mérito, para então serem votados em segunda discussão. Esses projetos do Ministério tratam sobre alteração de lei, sobre plano de cargos, carreiras e também sobre a remuneração dos servidores do Ministério Público Estadual. Então, sessão bem breve, participação bem breve também, mas eu vou levar para vocês um pouquinho da informação de hoje aqui na Assembleia Legislativa, aqui em Campo Grande. Está certo, Gerson. Obrigado por trazer a informação aí da sessão desta quarta-feira lá na Assembleia Legislativa. Agora, Gerson, você também sempre está antenado aqui junto conosco, trazendo as informações do tempo, né? E tinha uma previsão, ainda tem uma previsão de uma frente fria que iria chegar ao sul do estado. E aí, em Campo Grande, já se notou essa mudança climática ou está bem típico de inverno? É seco e aí com temperaturas acima do normal? Olha, aqui em Campo Grande, Zé, só está fazendo... O clima só está ficando fresquinho agora no final da noite, a gente sabe. Como você disse, a gente veio de uns dias bem frios aqui, não só aqui em Campo Grande, mas em todo o estado também. Mas agora, nesse momento, já está muito calor aqui em Campo Grande novamente. Não com o Colombar, como você disse que eu sou de lá, mas já está calor para os campograndenses, para o pessoal que está acostumado com o clima daqui. Nesse momento, 28 graus aqui em Campo Grande. A mínima para hoje, para os próximos dias, pelo menos para os próximos cinco dias aí, a mínima aqui na capital é de 16 graus. Então, a gente sabe que esse frio forte, por enquanto, como sentimos nos últimos dias, não está previsto para, pelo menos, para a próxima semana ainda, Zé. Tá certo, Gerson. Obrigado pela sua participação. Uma ótima tarde de trabalho. Amanhã, sexta-feira, hein? Amanhã, já prepara já, além das pautas, aquela dica do sextou aí da capital para nós. Beleza? Combinado? Pode deixar, Zé. Bom trabalho para vocês por aí. Até amanhã, então. Grande, Gerson Wassoff, direto, lá da capital, trazendo as informações. Só para fazer um adendo, né? Ele falou que lá, neste momento, em Campo Grande, está 28 graus. Aqui em Três Lagoas, agora, ó, agora, 11h27. Estamos ao vivo, né? 26 graus e a máxima é para 28 graus. E a gente segue por aqui com o TVC agora, trazendo muita informação, trazendo também dicas e oportunidades para você economizar. É claro, afinal de contas, nós temos esse cuidado com você. Nós amamos você, na verdade. Não é mesmo, dona Mari? Isso mesmo, Israel Espingula. E quem ama, faz o quê? Cuida, né? Claro, quem ama, cuida. E por isso, a Sete Farma cuida de você. Está precisando de algum medicamento e não pode sair da sua casa? Entre em contato com a Sete Farma no 6735240730. Ou até mesmo, você pode fazer o seu pedido pelo WhatsApp. A Sete Farma, ela entrega em toda a cidade de Três Lagoas. E também, gente, olha, eu não canso de me falar, de te falar, né? Você que é cliente da Sete Farma, você pode aderir aí ao cartão Sete Farma e ter até 45 dias para pagar. É ótimo, não é mesmo? Olha só, Loja 1, na Rua Manuel Faria Duque, número 1673, no Vila Verde. O WhatsApp de lá é o 67991855418. Loja 2, na Avenida Clodoaldo Garcia, 1372, no Santos Dumont. O WhatsApp é o 991087836. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Tá certo, Mário. Olha só, gente, 10 escolas estaduais aqui de Três Lagoas vão trocar o tradicional botijão de gás usado nas cantinas para o uso do gás natural. O convênio foi assinado pelo governador do estado, Eduardo Riedel, e faz parte do incentivo ao uso do gás natural. Confira na reportagem. Por mês, as escolas estaduais gastam, em média, R$ 80 mil na compra de botijão de gás para produzir a merenda escolar em Três Lagoas. Na tradicional escola estadual João Magiano Pinto, o JOMAP, por exemplo, que é de tempo integral, são oferecidas mais de 1.500 refeições por dia. E para reduzir os custos nas unidades educacionais, é que o governo de Mato Grosso do Sul assinou um convênio que integra o programa de incentivo ao uso do gás natural no estado. E, nesse caso, inclui 10 das 12 escolas estaduais em Três Lagoas. Para a coordenadora de educação regional, Marisete Bazé, a medida, além de trazer economia, traz mais segurança para as escolas. Olha, isso foi um ganho muito grande, né, das escolas, porque você sabe, o gás natural, ele é uma outra qualidade de vida. Então, vai ser um ganho muito grande em economia, em qualidade de vida. As escolas estaduais que irão receber o gás natural são Escola Estadual José Pereira, Afonso Pena, Bom Jesus, Dom Aquino Correia, Edivardes Correia e Souza, Fernando Correia, João Dantas Filgueiras, Padre João Tomes, Professor João Magiano Pinto e João Ponce de Arruda. Das 12 escolas estaduais aqui em Três Lagoas, apenas duas não receberão o gás natural. Uma que fica no bairro Jupiá e outra no distrito do Arapuá. As demais serão beneficiadas com o programa e uma economia de R$ 80 mil. De acordo com a coordenadora de educação regional, Marisete Bazé, essa economia poderá ser utilizada em outras demandas da rede estadual de ensino. É uma economia muito grande, né, não só isso, Esse dinheiro pode ser aplicado em outras situações que a escola esteja necessitada. Repasse financeiro, repasse financeiro é a manutenção da escola naquilo que ela necessita. Compra de material esportivo, instalação de alguma coisa a ar, compra de luz, é isso. Em Três Lagoas, a Companhia de Gás de Mato Grosso do Sul vai canalizar o abastecimento nessas 10 escolas. Serão mais de 34 quilômetros de redes e ramais de distribuição, mais as ligações. Segundo a coordenadora, as obras devem começar o quanto antes. A gente imagina que ainda tem a licitação, né, embora o gás passa na frente da maioria das escolas aqui em Três Lagoas. Então a gente deduz que será rápido, né, porque isso foi uma luta do nosso governador e do nosso secretário, já que tem o gás natural, né, em Três Lagoas. Por que que não oferecer isso para a escola, para os nossos alunos? Ao todo, o programa do governo vai atender 50 escolas estaduais no estado. Que bacana, né? E o melhor de tudo, olha só, a economia pode ser revertida para o ajuda das escolas. Vem cá, vem aqui, vem aqui comigo, vem aqui. Diariamente nós viemos até aqui para fazer um programa, para levar informação. Sim! Volta àquela posição que a senhorita estava. Eu estava te aguardando! Aquela posição! Ah, sim! Não, aquele rosto. Gente, eu estava simplesmente aqui aguardando o céu espindo a comentar, né, a matéria, para a gente prosseguir aqui falar das promoções. Vou chamar vocês dois para RH, hein? Oi? Vou chamar vocês dois para RH, hein? Não, vocês dois não, diretor. Eu, diretor? Vocês dois não. Eu? Estava aqui aguardando. A pessoa estava assim, ó. Estava como? Assim, ó. Não. O senhor veio falar de mim? Vai, Zé Espindo, lá. Ó, continua comentando o que você estava comentando para a gente falar das nossas promoções. Ai, Mari Verda, eu vou te falar, esse nosso casamento aqui está difícil, viu? Porque eu estou tentando manter uma ordem. Ontem eu cheguei aqui, abri o programa com a senhora fazendo graça. E? Quase que eu não consigo. Quando? Quase que eu não consigo nem falar de tanto que eu dei gargalhada. Agora eu estou lá para fazer um comentário sério e a senhora está aqui, ó. Você está me chamando de palhaça num programa ao vivo. Você está entendendo, né? Ó, depois o povo vai chamar você para ir no RH. Vamos falar de promoção, já que você não vai comentar mais? Eu só quero dizer que é uma iniciativa muito bacana para as escolas estaduais. Eu acho também. A senhora estudou no Jomap? Sim, minha vida toda. Um beijo para a Jordinha. Ó, diretor. Ah, não. Pera aí. Agora eu vi... Essa matéria me fez me lembrar uma época, meu amigo. Gente, tem até medo. Fale. Não consegue voltar aquela imagem daquele arrozinho com cenoura da tia da cantina fazendo? Tia, tem repite? Nossa, aquela fila. Meu amigo, se você está duvidando, me fez, me remeteu 1992... Faz tempo, hein? 93, 94. Tempo. Lá na escola estadual Vespasiano Barbosa Martins. Olha! Me remeteu depois à escola estadual Joaquim Murtinho. Olha só. Olha aí. Olha a imagem. Ô, diretor. Obrigado. Que delícia. Olha lá, ali, ali. É agora. Quer ver? Gente, o Jomap sempre foi ali. Gente. Olha, para. Ai, que delícia. Meu Deus. Pausa, pausa. Gente do céu. Só quem estudou em escola pública sabe o sabor e o tempero que as tias... E parece que as tias da cantina são todas iguais, né? É verdade. Ó, tia, um beijo para você, querida. Um beijo maravilhosa. Não fisionomia, mas pela mão do tempero. Eu estava lá ontem, a minha vontade foi assim, deixa eu, deixa eu. Não, e quando a gente estava na sala ali, naquele local ali do Jomap, tem duas salas ao lado. Quando a gente estava, quando eu estudava nessa sala, como que estudava? Não. Com cheirinho da... Olha... Quem estudou em escola pública sabe que aquele cheiro assim, ela trava por toda a escola. Ai, que delícia. Que saudade. Eu vim de escola pública, tenho o maior orgulho de falar que eu estudei na escola estadual Vespasiano Barbosa Martins, lá em Campo Grande. Depois eu terminei o segundo grau na escola estadual Joaquim Murtinho, também em Campo Grande. Gente, e era uma delícia. Aqui em Tras Lagoas, a minha primeira escola foi municipal, que é a Presidente Média, aqui na Vila Nova. E depois o resto, gente. Isso foi, acho que até o prézinho, né? Acho que não era pré três, na verdade. Primeiro, da primeira série até o terceiro colegial, tudo do Jomap. Você lembra o ano? Ah, não lembro o ano que eu fui pro Jomap. Não? Faz tempo, né? Mulher, mulher, mulher tem esse detalhe, né? Ah, esqueci. Por que você não fez com o cabelinho assim? Ah, não lembro. Não, mas aí é de escola, né? Olha, ó. Opa! Mas aqui, diretor, aqui já, aqui pra quem não conhece Campo Grande, rua 13 de maio, aqui foi já depois da reforma. Aqui foi depois da... Meu filho, meu filho, esses cabelos brancos aqui, meu filho. Isso aqui foi depois da reforma. Mas mesmo assim, dá saudade, né? Ah, tempo bom que não volta mais, viu? E essa reforma, Israel, nós que já estudamos, na escola a gente fica muito feliz, né? Você entra aqui, a primeira porta é uma sala, o qual este animalzinho de grande porte frequentou muito, viu? Diretoria, né? A diretoria. Depois da diretoria é o RH, né? A vida adulta e a gente sempre com o mesmo comportamento. Aqui era sala de aula, sala de aula, sala de aula, eu estudei nessa sala de aula. Tempo bom que não existia o I. O I. O I, P-T-U. O I, P-V-A. Se eu soubesse, se desse valor, né? O pai chegava aqui. Quanta saudade, né? O pai chegava aqui e falou, ô, meu filho, ei! Olha outra coisa aqui, ó. Orelhão. Naquela época... Gente, hoje acho que as crianças não sabem mais o que é isso. Será que sabe o que é o orelhão? Cartão, né? É, cartão. Poucas pessoas... Eu ligava a cobrar pra minha mãe me buscar. Olha isso, gente. Tempo bom, né, gente? Tempo bom. Tempo bom. Não volta. Passou. Não volta, passou. Passou, não volta mais. A gente achava que tinha problema de estudar pras provas, né? Nossa. E hoje as provas é o I mesmo. Na escola estadual Vespasiano Martins, sexta-feira era sexta-feira casual. Você era dispensado do uniforme. Você tinha o uniforme. Aí na sexta-feira a diretora colocou, falou, não, sexta-feira vocês podem vir sem uniforme. Que legal! Na sua época já tinha isso? Já tinha isso. Na minha não teve, não. Era todos os dias. Essa aqui é onde, diretor? Ó, é a mesma, mas ó... Não. Não? É o mesmo, não, mas não é em Campo Grande, não. Essa aí não é em Campo Grande, não. Essa aí pode ser em uma outra cidade. Vespasiano Martins, pra quem não conhece, foi um político muito, se eu não me engano, governador do estado. Olha isso. Se não me falha a memória. Não me falha a memória. Aqui sim é Campo Grande, ali não. Vamos! Saudosismo à parte, voltamos para o nosso bom vizinho. Pois é, Israel. Bom vizinho. Nossa promoção que já está aí chegando para mais um sorteio. Amanhã tem sorteio aqui. Então, se você não participou ainda, dá tempo de participar. 3509-7500. Fale lá com a Rosa e ela vai te falar todos os trâmites pra você participar dessa promoção. Eu pensei que ia colocar aqui o número aqui. 3509-7500. 3509-7500. Um oferecimento supermercado, bom vizinho. 3 lojas para melhor te atender. Aí, meu querido diretor. Beautiful. Ó, são 3 lojas para melhor te atender, oferecendo produtos de qualidade. Preço baixo. Preço. Ó, preço. Tá indo no mercado, né, querida? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Ó, eu só... A vida adulta chegou na sua casa. Eu só não cozinho, mas eu tenho que ir às compras. Muito bem, dona Mari Verdana. Preço baixo, qualidade. 3 lojas para melhor te atender. Apenas supermercados, bom vizinho. Isso mesmo, gente. Olha, participe que aí, ó, não é só você que ganha uma cesta básica. O seu vizinho. É você e o seu vizinho também que você inscrever lá na promoção, tá bom? Amanhã tem. Amanhã tem sorteio. Amanhã tem sorteio. Pessoal, novamente, hein? Mais uma vez. Apenas nesse WhatsApp aqui, ó. Nesse WhatsApp aqui. Aquele antigo não funciona mais. Hoje eu liguei ele, falei, vou dar uma olhadinha pra ver o que que tá aí. Um monte de mensagem das pessoas, eu quero participar da promoção, eu quero... Gente, é só nesse aqui, ó. É só nesse aqui, tá bom? Então, mande pra esse aqui. Meu bom vizinho, Grupo RCN Paga Meu Boleto. O Mundo das Tintas. O Cofre, o Mundo das Tintas. Então, 3509-7500. Combinado? Combinado? Combinado, né? Combinado. Amanhã tem. Amanhã tem. Próximo bloco, vamos falar de coisas boas? Vamos falar de coisas boas? Vamos? Não. Não acredito. Achei que você ia deixar pro outro esse daí. Não. Ah, então tá, né? Mas, ó, criançada... Põe na sala essa criançada! Porque vem aí o Pulseira de Prata. Já, já. Existe um lugar onde o bem-estar do cidadão é prioridade e que, por meio de um instrumento democrático, o futuro é construído. Você conhece? Este lugar é a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. E esse instrumento poderoso são as audiências públicas. Um espaço de diálogo aberto, onde projetos de impacto na sociedade são debatidos. Parlamentares, associações e cidadãos, juntos, definindo o futuro do nosso Estado. Educação, infraestrutura, agronegócio, segurança, diversidade e inclusão, desenvolvimento e meio ambiente foram algumas das pautas das audiências realizadas só em 2023. E vem muito mais pela frente. E aí, vamos decidir juntos? Acompanhe de perto o trabalho dos deputados pelas redes sociais e compareça às audiências públicas. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O Estado do Pantanal. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço. Só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congro 2543. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento 35220498 ou WhatsApp 99977-2557. Para um casal, uma família, uma pessoa sozinha, um adulto, acho que é um sonho de todo mundo, né? Eu quero uma casa que eu saio daqui e esteja mais completa. Eu quero uma casa que eu tenha mais conforto, que eu não preciso mexer com construção. E aí ele falou, então vou procurar. Falei, vamos. Aí eu falei assim, tem uma placa ali na rua de trás e vou marcar e vou visitar. E vão visitar. Muito obrigado mesmo. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e claro, ofertas diárias. Carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, rua Yamaguchi Canquite 1557 no São João. Loja 2, rua Coronel Cacil do Arantes 875 no Paranapungá. E loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427 Interlagos. Arraiá de ofertas Lojas G. O melhor para o seu arraiá está aqui. Caneca Decor Festa Junina, de 430 ml, só R$ 3,99. Garrafa térmica 750 ml, por R$ 24,99. Pipoqueira 4,5 litros, apenas R$ 39,99. Parcele suas compras em 12 vezes, sem nada de juros dos cartões. Arraiá de ofertas Lojas G. A gigante do celular. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Tira as crianças da sala. Eu tô segurando aqui o cofre aqui, porque a bandidagem tá solta. Vou roubar o cofre. Não. Feche as portas. Tranque as janelas. A bandidagem tá solta. Ainda bem que os nossos amigos policiais também estão nas ruas. Põe as crianças na sala. Eu não queria falar, mas irei falar. Macacos me mordam. De novo. De novo. Outra vez. Só mais uma. Essa semana foi a semana do golpe, hein, Dona Mari? Olha o golpe. O golpe. A Mari tá dizendo que começou comigo o golpe, dizendo que eu ia dar dinheiro pra ela e não dei dinheiro pra ela. Essa Marinha. Gente, é sério. É sério. Cuidado. Com esses estelionatários. Pode soltar essa trilha, diretor. Pode soltar. Porque isso, Diego. Cuidado. Cuidado com a propaganda enganosa. Quando a esmola é demais, até o santo desconfia. Já dizia já os meus amigos lá de Barbacena. É muito antigo, ó. Antigo, antigo. Quando a esmola é demais, até o santo desconfia. Cuidado. Preste bem atenção neste caso que o Albert Silva traz pra gente. Porque daqui a pouco eu vou falar por quê. Desconfie de quanto a esmola é demais. Confira. Pois é, Isai. A ocorrência é registrada no plantão policial de ontem, no município de Brasilândia. A mulher era vítima. 26 anos. Diz que o seu ex-companheiro foi até a sua residência. Ela disse que está separada dele há alguns meses. Mas ontem, esse ex acabou indo até a residência dessa mulher, que tem 26 anos. Acabou entrando aí na residência, né? Alegando que queria pegar a filha. Ele acabou entrando aí na residência, quebrou o celular dela e pegou algumas roupas, né? Que esse próprio homem teria dado de presente, né? Pra própria filha, pegou as roupas e foi embora, viu? Esse homem, ele já possui algumas ocorrências de violência doméstica, algumas passagens aí por violência doméstica. A mulher diz também que tem medidas protetivas contra aí esse homem, né? E horas depois, em conversa aí com uma amiga, esse ex entrou em contato com a amiga dessa mulher aí de 26 anos, fazendo sabe o que, Israel? Ameaçando ela novamente. Ameaçando a amiga e ameaçando aí a ex-mulher através aí da amiga. Ele disse assim que iria, não ia escapar nenhum, né? E que iria pegar aí tanto ela quanto os amigos aí que estão em volta dela. Ela com medo, acabou procurando aí a delegacia de polícia civil da cidade de Brasilândia, registrando aí mais uma vez o boletim de ocorrência. Infelizmente, né? Alguns homens acabam não superando aí o fim do relacionamento, mostrando aí um descontrole emocional muito grande. Igual aí, infelizmente, esse homem. Acabou entrando em casa, quebrou o aparelho de celular dela, pegou aí algumas roupas que ele teria dado pra própria filha, né? A filha do casal que eles têm aí. E aí ele acabou aí se desentendendo aí com a ex. Mais uma vez aí, essa mulher decidiu ir até a delegacia e registrar o boletim de ocorrência, Israel. Eu fico tão chateado que eu acabo equivocando e trocando as bolas. Era pra falar do golpe? Mas eu esqueci que tinha esse caso desse canalha, desse covarde. Ontem nós falamos aqui de relacionamento abusivo. Não falamos? Ontem nós falamos aqui... Ô filhão! Ô filhão, você é, você é homem. Homem não, você é homem. Se você não se garante, se você é um cara inseguro, você vai ter essa atitude de covarde. Porque quando o homem é um cara seguro, quando o homem ele é confiante, cara, a mulher se sente protegida, a mulher se sente amparada, A mulher tem orgulho de sair com ele, de abraçar ele. E a incerteza, incerteza de que o relacionamento a dois é um relacionamento franco, aberto e de respeito. Aberto não significa que você vai trair sua mulher e aberto não significa que ela vai te trair. Aberto é quando você tem confiança de saber onde quer que ela esteja, ela está te respeitando. Porque é o mesmo sentimento que ela vai ter de você. Onde quer que ele esteja, ele vai estar me respeitando. Você não precisa estar 24 horas do lado dela para saber o que ela está fazendo. Você não consegue. É relacionamento de confiança. Por que eu estou dizendo isso? Porque ontem nós falamos de relacionamento abusivo. E ontem a assistência social, como a coordenadora do CRAM, do Centro de Referência de Entendimento da Mulher, falou assim, O principal motivo das brigas, do relacionamento abusivo, da violência doméstica, é quando o homem tem essa sensação de posse. Ela é minha. Realmente. Ela é a sua companheira. Não é um bem que você tem. Se é que você me entende? Você tem que ter um relacionamento de confiança. Eu sou casado. A Mari é casada. Ela não consegue controlar a vida do marido dela. Eu não consigo controlar a vida da minha esposa. Mas o nosso relacionamento é um relacionamento saudável. Eu sei onde quer que ela esteja, inclusive conversando com homens, eu sei que ela vai estar me respeitando. Da parte da Mari, eu acho que é a mesma coisa. Você vive num mundo... Olha o tamanho do mundo. Olha o tamanho de Três Lagoas. Você acha que o seu marido não conversa com outras pessoas? Você acha que a sua esposa não conversa com outras pessoas? E essas pessoas são de sexos diferentes? São de assuntos diferentes? Só que cabe a você ser confiante? Não. Ela tem a vida dela, mas ela sabe respeitar a vida de família. Ah, e o canalha? O covarde? Chega a esse ponto. Chega nesse ponto. De não aceitar o fim. Ah, ele quer brigar, ele quer ser machão, quer tomar, quer ameaçar, quer fazer... Cara, se você não se... Se você não se garante, meu amigo, procure uma ajuda. Procure ajuda. E se mesmo assim, aconteceu e chegou ao fim, não perca seu tempo. Não se dê ao desprazer de se rebaixar e provocar a ira. Vai viver a sua vida. Eu acho que a melhor resposta para quando isso acontece é quando você vai viver a vida. Né? Você vai viver a vida, você nem bola dá, aí a pessoa um dia... Gente, realmente, hein? Não era para mim. Olha, ela está vivendo bem, está levando a vida dele, ou está vivendo a vida dela. Eu acho que é a melhor resposta que você pode dar. Se tiver filhos, siga o seu papel, faça o seu papel. Amor e carinho para os seus filhos. Mas não se rebaixa, não, de briga, de querer provocar, sabe? Toca a sua vida. Toca a vida. Deixa a fila andar. Mas agora, se você não se garante, se você é uma pessoa insegura, procure ajuda. Procure ajuda, porque é o melhor passo, é o melhor passo que você pode tomar. Principalmente você, homem. Isso não vai te deixar inferior, isso não vai te abalar a tua masculinidade quando você procurar ajuda. Está certo? Siga, meus bons. Continuando aqui com o TVC agora. Agora é coisa boa. Coisa boa que a Mari está chegando por aí. Não é mesmo, Mari? Isso mesmo, Israel Espíndola. Nós vamos falar do título de capitalização que todo mundo ama. É o MSCAP Filantropia Premiável. Gente, ao adquirir o título, você estará ajudando o Hospital do Amor de Campo Grande, cedendo o direito de resgate. E ainda, gente, concorre a muitos prêmios. A renda é revertida para a prevenção e o tratamento do câncer das pessoas que utilizam o Hospital do Amor. Então, além de você poder ajudar muita gente que está precisando, ainda pode ganhar e muito. Esta semana está somente no valor de R$15,00. Na dupla, você pode levar para casa no quarto sorteio. Gente, são duplas chances e no quarto sorteio, você pode levar um Fiat Toro, uma Fiat Toro zerinha e mais R$10.000 em prêmios. Exatamente. O segundo prêmio são mais R$10.000 cada um no terceiro sorteio. Uma moto Honda CG 160 Start. E, claro, né? Teremos ainda 40 giros da sorte no valor de R$1.000 cada um. Acompanhe a transmissão ao vivo aqui do sorteio na TVC Canal 13.1 às 9 horas da manhã. O MSCAP é regional e, por isso, é muito mais fácil de você ganhar por apenas R$15,00 essa semana, hein, gente? Não perca essa chance. Você ajuda o Hospital do Amor e, além disso, pode ganhar aí muitos prêmios. Até domingo, então. E, ó, boa sorte! Venha, sorte! Venha, venha, venha. Eu já comprei já meus dois títulos. Essa semana eu comprei dois títulos. Agora eu vou comprar dois. Comprei um aqui na Dona Maria e vou comprar outro lá no Bar do Santista, lá, que já está me esperando lá com meus títulos de capitalização. Ah, se não der tempo de comprar, passa lá na Humano Soares no horário comercial e no sábado até às 20 horas e 30 minutos que também está sendo vendido. Agora sim, né, diretor? Agora sim nós vamos falar de golpe. Agora nós vamos falar de golpe, diretor. Opa! Vamos! Já roda já essa matéria, depois a gente comenta. Vai! Olha, a gente continua falando das ocorrências das últimas 24 horas aqui em Três Lagoas. Agora destacando para golpe, né, Israel? A gente tem falado aí nos últimos dias de golpe, em cima de golpe aqui em Três Lagoas. Várias ocorrências no plantão policial e ontem não foi diferente, viu? Uma mulher de 31 anos, moradora do bairro Santa Luzia, procurou a terceira delegacia de polícia civil para registrar o boletim de ocorrência. A história começa a seguinte, Israel. Ela disse ter passado aí o valor de R$ 2.787 para a conta de uma outra mulher. O que aconteceu? Essa conta era uma instituição de um banco digital. Essa mulher aí que tem 31 anos, ela teria contratado um serviço de investimento, teria conversado aí com uma mulher. Essa mulher que fez aí todo o contato através de um telefone do DDD-11, né? Que é ali na região de São Paulo, da capital ali de São Paulo, através do WhatsApp. E aí, esse suposto golpista teria atraído ela aí por um falso investimento. Ela acabou caindo aí nesse golpe, né? Com o valor de R$ 2.787. E ela disse que viu esse investimento através do Instagram de uma amiga. Ela viu que a amiga estava fazendo todo aí esse investimento. Esse investimento chamou a atenção e aí ela acabou, né? Se interessando e quis fazer esse investimento. Se tratava, sim, de um golpe. Passado alguns minutos, ela tentou o contato aí com essa amiga através de uma outra forma. e aí a amiga falou pra ela não, ó, eu não tô fazendo investimento nenhum. Inclusive, a conta minha do Instagram ela foi hackeada há alguns dias. Eu não tô fazendo investimento nenhum. Queria até que você fizesse uma denúncia aí. Aí ela viu que ela caiu em um golpe. Infelizmente, prejuízo de R$ 2.787,00. Decidiu procurar a terceira delegacia e registrar aí o boletim de ocorrência. Portanto, muito cuidado, viu? Com falso investimento, de repente você viu uma aplicação de investimento aí muito fácil, invista tanto pra você ganhar quanto. Isso nem os bancos fazem. Então, muito cuidado mesmo com relação aí a essas propagandas enganosas que vem aí surtindo aí o efeito de muitas pessoas caindo em vários golpes aqui em Transagosto porque diariamente são vários boletins de ocorrência envolvendo golpes. Israel? É isso que eu estava dizendo naquele momento. Cuidado quando a esmola é demais até o santo desconfiar. Já dizia. Tá bom? Cuidado, gente. Cuidado. Onde já se viu uma aplicação te dá o dobro? Me fala. Deixa pra acreditar no Papai Noel as criancinhas que precisam desse momento de felicidade. Nós adultos temos que trabalhar, pegar no cabo da inchada pra ter dinheiro. Se nenhuma instituição financeira tá dando o dobro do dinheiro, como é que pode você ganhar o dobro de dinheiro? Quando você vê a sua best friend, a sua mica divulgando, Opa! Nunca publicou uma coisa dessa. Por que que tá publicando isso agora? Vou ligar pra ela. Oi, Mari Verdam. Que história é essa de aplicação? Oi, amigo Israel. Fui hackeada. É isso que você tem que fazer. Me perguntei? Vem aqui. Eu não queria falar, mas vou ter que falar. Já tocou no assunto? E aqui, como é aqui de casa mesmo? Eu ia falar, também ia pedir pra invadir ali, porque assim, às vezes, Israel, igual você tava falando, amiga, né? Às vezes é próximo, pessoas que a gente confia. Se o Israel postar, automaticamente eu vou perguntar pra ele, Israel... Por quê? Porque a Mari Verdam tá acostumada a ver o tipo de postagens que eu faço na minha rede social. Do nada, vem uma postagem totalmente diferente do que eu tô acostumado. E aí, chama atenção. Quando o meu Instagram foi hackeado, Israel fez exatamente isso, mandou no meu WhatsApp. Mari, é verdade aquilo que você tá postando? E aí, eu na loucura, né? Porque, tipo assim, eu não tinha visto, tava desesperada, porque pessoas caíram também no meu Instagram. E aí, eu falei assim, não, Israel, pelo amor de Deus, é hackear minha conta. viu? É isso que você tem que fazer. Você acompanha as redes sociais. Tô falando pras pessoas que acompanham as redes sociais. Tá todo dia aí. No Instagram, no Facebook, no TikTok, no WhatsApp. Tá todo dia. Hoje é comum. Até a minha vovózinha também tá lá no WhatsApp lá. A minha também. Aí, do nada, vê lá, televisor, vê um armário, ou vê lá, olha, se você depositar 200, você ganha 400. Se você depositar 100, você ganha 200. É. Não caia não, tá? É tudo golpe. Golpe. Se você quer saber a verdade, liga pra pessoa que fez a postagem pra saber se ela realmente vai te dar 200 reais. Não é verdade. O que realmente vai dar 200 reais é o... 200 reais, não. Sabia que você ia me corrigir. 260. Eu te provoquei por isso mesmo? 260 reais. Eu tava aguardando você, véi, falar, seu véi sem vergonha. Você quer? Pra você ganhar 260 reais, já sabe. Mande a sua mensagem pro 3509-7500 ou... 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 Comente lá no nosso Facebook, porque é pra lá que eu estou indo agora, Israel's Club. Vai, né? Oferecimento Lojas Mariano. Lojas Mariano. Bora saber quem tá comentando aqui. Ah, não. Tá tudo certo. Não, tá tudo certo. Tá tudo certo. Hoje tá tudo certo. Tá bom, tá tudo certo. Vamos começar então com o Vinícius, ó. Vinícius Thierry colocou aqui, ó. 30,44. Será que é o Thierry que vai ganhar? Não. Vai. Vai? Vai. Aí, ó. 30,44. Vai. Você não tá torcendo pra ele não, Israel? É que eu pensei que ele tinha comentado outro número e eu falei assim, tá tão pertinho, mas 44 tá tão longe. Para! E aí você me deixa curiosa. Vem pra cá, diretor. Seu lindo. Agora. 30. 4. 4. 4. 4. Não. É que eu vi aquele outro número que você tinha comentado e tava pertinho, mas esse 44 tá tão longinho. Será? Mas passou perto. Ó, ainda no JP News, meu diretor? Não, mais um no JP News, porque o homem que você tá falando. Foi dois da cultura. Ah, só fica na cultura. Só fica na cultura. Não. Verdade. Vai. Vamos aqui então, ó. Vinícius Valentim. Ué, todo mundo é Vinícius hoje? Não. É verdade, né? Vinícius Thierry, Vinícius Valentim. Vou com vocês agora com Vinícius Verdun. Vai, Vinícius Verdun. É com você aí. Para. Parou. Vinícius Valentim, 3.007. Agora, ó. 3. Vamos lá. Vai, Vinícius. 3. 0. 0. 0. 0. 7. 7. Atenção. Não acredito. Eu tô falando os números que tá passando pertinho e tem os números que tão passando longinho. Se o Vinícius... O 3.007. 3.007. Passou perto, mas não é pertinho. Qual que passou? O 0.007? O 3.007? É. Ele passou perto, mas não é o pertinho de mineiro. Pertinho é pertinho. Perto não é. Pertinho é o ai. Eu tô entendendo o ai. Pertinho é o pertinho. Então vamos aqui. Vamos aqui para mais um no Cultura TVC. Vai, Vinícius. De novo, né? Mais um Vinícius. Já foi o Thierry, o Valentim, quem mais agora? Sobe aí, diretor. Sobe. Ela quer essa, Vinícius. Aí, parou. Ela quer. Sueli. Fernandes. Ai, Sueli. 30.11. Vai, Sueli. Em nome do pai, do filho de Espírito Santo. Abençoa, Senhor, esse nome para essa mulher ganhar esse dinheiro. 30.11. 3.0011. Comigo. 3.00. Oi. 1. 1. 1 de novo. Ai. Agora. Estava pertinho esse? Passou. É aqui a senha. Aqui, ó. Aqui é a senha. O T.M. Eu passo assim, ó. Misericórdia, gente. Ó o puguento, véi. Você está muito bonzinho, né? Ó. Está vendo que ele pode contar segredo para o Israel? Ele vai indo. Não, não é que é para contar segredo. Segredo. Não é para contar segredo. Ai. É que eu sou jornalista. Ah, você tem que passar a informação, né? Eu tenho que dar a informação. Não, sim, é verdade. Minha filha, eu gastei uma fortuna na minha faculdade para segurar a informação? Não. Mas esse tipo de informação... Eu quero te ajudar. É isso que eu falo. Quando passa perto, quando passa pertinho, e quando passa assim, ó... Tinhinho. Neste exato momento, nós estamos aqui na Generosa Siqueira, certo? Certo. Passou aqui na Egito Tomé, então? Não, Filinto Miller. Não, mas está longe. Pertinho. Ai, não, gente. Não dá. Não consegue, né? Não consegue. Passou... Não, então tá bom. Passou na Antônio Trajano. Perto, não. Perto. Pertinho. Não, perto. Pertinho é aqui, ó. Aí a gente começa, não vem não. Eu quero mandar um grande abraço para os meus amigos mineiros. Eu também. Estão aqui, residindo aqui em Três Lagoas, tá bom? Um beijo pra vocês. Um beijo. Um beijo também muito grande pra comunidade síria-libanesa, que também se faz presente na nossa querida Três Lagoas. Um beijo pra vocês também. Obrigada pela audiência. E eu quero mandar um beijo, mas um beijo, um beijo pra aquela apresentadora daquele programa que tem uma fama, sucesso aqui em Três Lagoas. Quem que é? Vinícius Verdano. Ô, Mari Verdano. A gente só escolheu Vinícius. Só tem Vinícius hoje, né? Chega de pai assado. Daqui a pouquinho. Vamos tomar uma água rapidinho. Tem mais TVC agora. Não sai daí. A Ecoservice Lavanderia está completando 15 anos em Três Lagoas, onde presta serviços de excelência em higienização, doméstica, locações, hotelaria e empresarial, buscando sempre o atendimento personalizado e a satisfação dos clientes. Primorando sempre pela preservação do meio ambiente, a Ecoservice utiliza inovações tecnológicas com uma equipe que trabalha continuamente para que suas expectativas sejam superadas. Ecoservice Lavanderia. Há 15 anos. Servindo você e sua empresa. Olá, pessoal. Tudo bem? Hoje eu e a Sofia estamos aqui na Verde Flora para convidar vocês para nesse mês seus namorados presentear o amor que você ama aqui com os presentes da Verde Flora. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Mari Eduarda. Aqui na Verde Flora você pode assistir de casa da manhã, assistir chocolate, orquídeas, variedade de buquês e muito mais. Pode ficar localizada na Verde Flora? A Verde Flora fica localizada na Avenida Codaldo Garcia 1506. Telefone 35249767. Qual é o outro telefone, Sofia? 21041494. Então contamos com a sua presença. Vem para a Verde Flora! Adquirir o MSCAP. Você ajuda o Hospitão de Amor de Campo Grande cedendo o direito de resgate. O MSCAP em especial em São João. Aqui só tem emprego bom. Quem quer ganhar um Creta e um T-Cross e ajudar o Hospital de Amor? No primeiro e segundo sorteio 10 mil em cada. No terceiro um T-Cross. No Super Giro 50 prêmios de mil reais. E no quarto sorteio um Creta. MSCAP. Ajude e concorda. Quem ama cuida. Por isso nós da farmácia Sete Farmas cuidamos de você. Fralda Mili Baby Giga apenas R$ 59,99. Leite Ninho Fases 1+, 800 gramas R$ 42,99. Lenço Sete Farmas sinônimo de economia e qualidade. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o mundo das tintas. As melhores marcas atendimento personalizado referência em qualidade e preço só no mundo das tintas. Não perca tempo venha para o Mundo das Tintas Avenida Rosário Congru 2543 Mundo das Tintas um nome forte em tintas Ligue faça seu orçamento 35220498 ou WhatsApp 99977 2557 Arraiá de ofertas Lojas G O melhor para o seu Arraiá está aqui Chapéu Brasília 8 Guri ou Texano Junino só R$ 9,99 Vestido de festa Junina do P ao GG por R$ 40 R$ 44,99 Colete Junino Infantil apenas R$ 44,99 Parcele suas compras em 12 vezes sem nada de juros dos cartões Arraiá de ofertas Lojas G A gigante do seu lar TVC agora De volta com o TVC desta quinta-feira 22 de junho de 2023 é o primeiro dia dia de inverno e já estamos aí com o clima bem típico do centro-oeste céu aberto esquentando e seco clima seco fica o alerta para as mamães cuidarem de suas crianças e também dos nossos idosos lembrando lembrando deixar aí umidificador um balde com água hidratar bem esse pessoalzinho aí tá bom? E você também ingerir bastante água água sucou tereré pode? Pode água de coco também? Pode bom vamos falar do trailer odontológico que é um projeto que oferece tratamento dentário para os alunos das escolas municipais e para as crianças matriculadas nos centros de educação infantil de Três Lagoas já atendeu mais de 700 pessoas na cidade e o atendimento é realizado neste mês lá no CI do Novo Oeste a Renata Pardo foi até lá e traz os detalhes desse projeto O trailer odontológico é realizado pela Secretaria Municipal de Saúde em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e é realizado desde agosto de 2022 e para sabermos mais informações eu vou conversar com o Matheus Azevedo que é odonto-pediatra e trabalha no projeto Matheus desde quando esse projeto é realizado? Esse projeto na verdade ele foi iniciado desde antes da pandemia porém com o advento da pandemia o ano passado nós retornamos com as atividades no trailer então desde de 2022 foram mais de 2.132 procedimentos realizados e mais de 600 crianças atendidas aqui no trailer odontológico nas escolas municipais e nos centros de educação infantis aqui de Três Lagos E esse projeto então ele é destinado para as crianças das escolas municipais? Exatamente a gente tem um público alvo dos centros de educação infantil que é o SEIS e agora nesse ano a gente inseriu as escolas municipais nas idades iniciais justamente para fazer esse projeto de prevenção e também tratamento curativo dessas crianças do nosso município E como essas crianças ou os pais dessas crianças fazem para participar? Então, geralmente nossa equipe chega e faz uma triagem geral de uma maneira quantitativa e aquelas crianças que necessitam de algum tratamento específico nós mandamos uma autorização esses pais assinam e tendo essa devolutiva essa autorização nós iniciamos o atendimento aqui dentro do trailer logo após o atendimento a nossa equipe de saúde bucal do escolar que é toda uma equipe envolvida no trabalho nós fazemos o encerramento do trailer com palestras educativas preventivo juntamente com a comunidade com os pais para poder enaltecer esse trabalho e a importância da prevenção dentro da odontologia E o trailer ele vai ficar indo nas escolas até quando? Então, a gente acompanha o calendário escolar anual a próxima escola que a gente vai participar vai ser o Seidiógenes que a gente vai estar lá participando e assim se segue até dezembro até o término do ano escolar letivo nas férias a gente também faz a pausa acompanhando as escolas e após o retorno das férias a gente inicia novamente Matheus, muito obrigada por suas informações Então, esse é o trabalho realizado pelo trailer odontológico e eu volto aos estúdios Muito bem Dona Renata Pardo trazendo as informações eu quero mandar um parabéns gente, agora é sério mesmo tem que tirar o chapéu para a saúde de Três Lagoas porque eu já precisei do atendimento do posto de saúde do Vila Nova e eu sempre faço questão de parabenizar o pessoal do posto de saúde do Vila Nova o pessoal do posto de saúde de Santa Rita sempre da UPA também e agora mais essa iniciativa da clínica odontológica que acompanha criticar ah, mas eu fiquei lá 40 minutos esperando meu amigo meu amigo esperar é o de menos de menos se você está achando que no hospital particular você não espera ah, espera 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 também tá certo? parabéns o pessoal da saúde da odontologia clínico médico dentista enfim pelo excelente trabalho que vem sendo executado aqui em Três Lagoas ponto final porque agora a Mari chega uma ótima um recado para a economia isso mesmo eu quero falar com você que está construindo reformando ou melhor está querendo apenas mudar a cor da parede da sua sala do seu quarto ou da criançada gente estou falando de mundo das tintas lá você encontra tudo para a sua casa viu são mais de duas mil cores que você pode escolher por lá veja só você quer dar uma cara nova para o seu ambiente residência ou trabalho então você precisa conhecer o mundo das tintas as melhores marcas atendimento personalizado referência em qualidade e preço só no mundo das tintas não perca tempo venha para o mundo das tintas Avenida Rosário Congro 2543 Mundo das Tintas o nome forte em tintas ligue faça seu orçamento 35220498 ou WhatsApp 999772557 Pois é gente mundo das tintas vai lá conversa com a Ellen conversa com toda a equipe e ó leva o seu orçamento sabe por quê? porque eles cobrem qualquer orçamento então mundo das tintas é o lugar Israel Sou eu Mari Verdam obrigado pelo recado mundo das tintas ainda aqui no meu play out na Avenida Rosário Congro 2543 siga meus bons dando sequência ao TVC agora vamos até Paranaíba porque ao fazer a intimação oficial de justiça encontra cachorro em situação de maus tratos em uma residência de Paranaíba o Alex Santos traz mais detalhes desse caso pra gente é um oficial de justiça de 45 anos encontrou um cachorro em situações de maus tratos no último sábado ao fazer uma intimação de uma idosa de 65 anos em uma residência localizada no bairro Jardim América aqui em Paranaíba conforme informações do boletim de ocorrência esse oficial de justiça informou que foi até um imóvel realizar uma intimação quando verificou que havia um cachorro de pequeno porte que estava magro e abatido o oficial acabou acionando a polícia que constatou que o animal estava em péssimas condições o cão foi recolhido e foi levado para uma clínica veterinária onde a médica responsável afirmou que ele estava com anemia desnutrição e também precisaria realizar exames esse caso foi registrado como maus tratos na delegacia aqui de Paranaíba esse animal foi recolhido e levado para essa clínica veterinária onde segue nos cuidados obrigado Alex Santos trazendo a informação triste lá de Paranaíba afinal de contas o bichinho tem que pagar o pato por ele essa humanidade viu a humanidade já podia vir já para o mundo já dar um basta não tem que esperar mais um pouquinho enfim vamos de coisas boas vamos de participação vamos de trocas até até que enfim hein até que enfim hein e olha diferenciado viu ó olha olha ele aí aproveitou para lavar roupa né Richard olha o varal lotado de roupa e aproveitando o céu azul aberto de Montevidéu no Uruguai bienvenido tia amigo Richard Richard bom muito obrigada Richard por mandar aí essa foto para a gente adorei estava com saudade e vocês aí tem que fazer igual o Richard manda sua potinha olha eu vou te falar eu tenho a vontade de sentar aqui nessa varanda que tomou um mate olha tudo gramadinho aquele mate parece uma paz aqui né escutou coisa boa Richard um abraço meu amigo lá do Uruguai um abraço bora de mais fotos hoje é dia de TBT olha olha aqui ó o animalzinho de grande porte e ela nessa época ainda nem fazia ainda as participações gente não acho que já fazia assim fazia nossa olha o tamanho do meu cabelo que traje esse não condiz a pessoa não fala assim do meu traje não condiz a pessoa agora você olha bem mais novo né elegantíssimo bem mais novo cabelo preto isso foi ano passado não foi ano passado TBT ano retrasado retrasado tem 3 anos já acabou tem mais foto ai adorei não precisa fazer a grada agora olha aí amor cultura FM com meu love Nilson Camargo mas gente e Eliane Rosa Eliane beijo pra vocês ainda tá vendo não mas eu tenho dito aqui que não se deve comemorar apenas no dia 12 eu não sei se na sua escola lá do Israel Espíndola que você sempre fala que o pessoal estudou que não sei o que fala né essa cláusula essa cláusula lá liga lá em casa vou perguntar pra dona Fernanda porque olha dia dos namorados é apenas uma data simbólica em compensação óbvio telefone em compensação seu Jailto seu Jailto também dona Maristola também todos os dias olha fake news todos não tem fake news um beijo aqui pro casal beijo eu mandei beijo um beijo mas eu não mandei esqueci beijo pra vocês que Deus abençoe sempre essa união de vocês continue assim tem mais fotos? tem mais fotos? não que é pouquinho o que que tem agora? agora tem TVC agora que vai falar da promoção Grupo RCN paga meu boleto e paga viu gente ó 100 200 300 até 500 reais você pode concorrer aí pra tá pagando seus boletos ou melhor pra tá fazendo compras ou fazendo mais boletos enfim o que importa é você participar com a gente o que que você disse? fazer mais boletos adquirir mais boletos ô produção tá vendo? nós nós queimamos a massa cefálica pra ajudar o povo a sair do negativo e a bonita não vai lá e gastar Israel você tem que gastar o seu dinheiro? sim nas lojas participantes com certeza posto Nikkei posto Paraty Gula ótica especializada ótica especializada elétrica elétrica 3 gasta seu dinheiro lá na hora de pagar escaneia lá o QR Code pronto já está valendo ô gente já está valendo quer aumentar? pra aumentar a chance pra aumentar a chance anota a senha aí boleto posto Nikkei Nikkei é eu ia falar Paraty Israel é o espírito lá olha aí a nossa torcida apresenta dois programas pra você ver é imagino lá na gente você deve falar apresenta dois programas pra você ver se embaralha com tudo mas participa é boleto posto Nikkei gente olha só participa o importante é vocês participarem tem 100, 200, 300 e até 500 reais e olha já teve diversos sorteios já teve todo dia tem todo dia tem já teve aqui no TVC no RCN Notícias também lá na Band FM em toda a programação Cultura FM também e olha hoje tem mais sorteios se não teve vai ter ainda na parte da tarde né e amanhã também você que tá concorrendo que tá ganhando que tá levando grana pra casa se realmente estiver pagando um boletinho ou outro tira uma fotinha e manda aqui pra gente pra gente colocar aqui no nosso painel pro pessoal acreditar ou se você quiser gastar do jeito que você bem entender também dinheiro é seu também exatamente se você ganhou 100 ó uma diquinha 100 vai até as lojas parceiras compra de novo e aí por lá você pode ganhar novamente entendeu grupo RCN paga meu boleto é mais uma promoção gente pra te ajudar aí ó parar de fazer aquele sorteio esse mês eu não vou pagar esse boleto não esse mês vai ficar a conta da água e da luz entendeu eu sei eu sei como que é eu sei como funciona faz assim no escuro assim ó esse vou pagar o resto esse aqui não o resto deixa aí não participa você pode ganhar até 500 reais quinhentão gente já pensou quinhentão 22 hoje é 22 já né hoje é 22 de junho quinhentão pode ganhar até 500 reais você já treinou a dancinha eu tava aqui ó não é como é que é muito bem senhoras e senhores no próximo bloco tem esporte é eu gosto quando você fala de esporte porque você gosta tanto de esporte então não sai daí não TVC agora tem muita coisa ali pra me informar pra continuar A EcoService Lavanderia está completando 15 anos em Três Lagoas onde presta serviços de excelência em higienização doméstica, locações, hotelaria e empresarial buscando sempre o atendimento personalizado e a satisfação dos clientes primorando sempre pela preservação do meio ambiente a EcoService utiliza inovações tecnológicas com uma equipe que trabalha continuamente para que suas expectativas sejam superadas EcoService Lavanderia, há 15 anos, servindo você e sua empresa você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? então você precisa conhecer o Mundo das Tintas as melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço, só no Mundo das Tintas não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas Avenida Rosário Congru 2543 Mundo das Tintas o nome forte em tintas ligue e faça seu orçamento 35220498 ou WhatsApp 999772557 Lojas Mariano a loja da sua família tudo para o seu dia a dia artigos de utilidades, porcelanas, vidros decorações, brinquedos, papelaria ferramentas, setor para pets e até maquiagens e fantasias peça do conforto da sua casa WhatsApp 9992686751 Avenida Antônio Trajano 582 Lojas Mariano a loja da sua família Adquirir o MSCAP Você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo o direito de resgate MSCAP especial em São João Aqui só tem emprego bom Quem quer ganhar um preta? E um T-Cross? Vamos comprar e ajudar o Hospital de Amor No primeiro e segundo sorteio 10 mil em cada No terceiro um T-Cross No Super Giro 50 prêmios de mil reais E no quarto sorteio Um creta MSCAP Ajude e concorda Quem ama, cuida Por isso nós da farmácia Sete Farmas cuidamos de você Fralda Mili Baby Giga Apenas R$ 59,99 Leite Ninho Fases 1+, 800 gramas R$ 42,99 Lenço umedecido Mili Love Care R$ 9,99 Pomada para assaduras Nistatina Só R$ 12,99 Peça já o seu cartão Sete Farmas E tem até 5 dias para pagar Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade De volta com o TVC Agora desta quinta-feira Já falamos de tanta coisa boa, né? Também tivemos notícias não tão boas Violência doméstica Golpe Enfim É a vida Fazer o que? Mas agora, queridos e queridas Ah, eu gosto dessa música, ó Ô, saudade do RCN Sports, hein? Ô, coisa boa Sabadão, meu filho Preste bem atenção Acontece aqui em Três Lagoas O primeiro festival de futebol Bom de escola, bom de bola Com a presença do observador técnico do Santos Futebol Clube Se liga que o evento acontece no estádio Benedito Soares Mota Ô, madrugadão Então, ele será no dia 24 de junho Com a presença do Paulo Roberto Liló Que é representante do Santos Ele é representante do Santos Estará aqui no dia 24 de junho A partir das 7 horas da manhã E esse festival será feito Quatro jogos de manhã E dois jogos da tarde Bom, esses jogos vão reunir a garotada aí Quantas crianças e qual é a idade desses atletas? Em torno de 120 atletas de 10 anos a 16 anos Será a idade dos atletas É mais uma oportunidade desses jovens aí se destacarem E quem sabe poder jogar um grande time como o Santos Com certeza, né? Essa avaliação não é só para o observador do Santos também, né? Esse avaliador trabalha com o Santos diretamente Mas todos os garotos que vêm aqui E vão ser avaliados por ele Também serão vistos por outras pessoas Aqui no dia do evento, né? Dia 24 de junho De onde são esses atletas? Quais são as escolinhas que vão trazer esses jovens aqui Para jogar essa bola? Olha, nós estamos com a presença do professor Paulo Lá do Vasquinho Com o professor Damião Que ele tem a escolinha dele Com o professor Marrom Que tem a escolinha lá na Trabalho na Nação João E a escolinha Bom de Bola Aqui é a nossa escolinha Estão presentes no momento do dia aqui da avaliação Bom, vamos para ressaltar então Sábado, dia 24, aqui no Madrugadão Então acontece esse primeiro festival Bom de Bola É, dia 24 Dia 24 da partida às 7 horas Portões abertos? Portões abertos E com a colaboração dos nossos amigos, né? Presentes aqui Que estão colaborando já com a gente, né? Que são o Dr. Van, advogado Que veio dar uma força para a gente Que deu apoio total, né? Na parte de advocacia De estrutura também A Secretaria de Educação De Esporte Com a presença do senhor Secretário Realino Que deu maior força para a gente E os colaboradores, né? Que também teve presente aqui O Junqueiro Uniforme O Nilson Tintas, né? O Bom Jesus Autoescola também Que está presente Dando maior força para a gente A IEF Saúde Entendeu? Também colaborador da gente A gente está falando deles A Montreque Também estaria presente com a equipe Mas não foi possível Que a equipe de Brasilândia Não foi possível vir E o Aloysio Motos E também A Fruta Norte Com o Fábio Que é o amigo da gente Que trabalha Que está com a gente lá Que é o gerente do Banco do Brasil Então todo esse pessoal Está intuído De fazer um bom trabalho Em benefício de Translagoas E de todos os garotos Quando esse trabalho é feito É a toda essa comunidade Não só a nossa É toda a comunidade de Translagoas Agora, professor Alguma expectativa aí De algum jovem desse Ter um olhar mais diferenciado E uma possibilidade De brilhar aí De algum time grande? É, você Eu acho que Eu moro aqui há 39 anos Estava até conversando com o professor Dori Começamos com ele Adorei um ícone, né? Como o Zelão Como os professores da cidade aí Que a gente trabalhou E jogou bola Então a gente sempre fala Translagoas, celeiro De bons atletas Precisa ser lapidados Nós temos bons diamantes Temos vários jogadores Hoje nós temos o Leandro Que joga fora Temos o Finado Neném Que jogou no Juventus E outros jogadores Que estão aí Perabulando pelo Brasil Aí trabalhando E buscando um ponto de cada dia Para a sua família Então nós somos celeiros Tem ótimos jogadores Tem ótimos jovens E muitos jovens Capacitados De jogar em qualquer clube do país Muito bem Então sabadão Portões abertos Do madrugadão Para este festival Com o olhar clínico Do observador técnico Do Santos Falando de esportes Querido Chuchu Lembra do RCN Esportes Quando a Mari Verdam Ela invadiu o nosso programa Para falar os bastidores O mundo das fofocas Do esporte Pois é, rapaz Você viu o Neymar? Traiu? Não traiu? Muita gente apoiando Outro pessoal criticando E a mulher dele Vai perdoar? Você perdoaria? Só porque foi o Neymar? Eu, hein? Que coisa Eu prefiro ficar quietinho Aqui no meu mundo Porque Deus que me livre e guarde Que coisa Ó, falar de xadrez agora Nesta quinta-feira Toma posse A nova diretoria Da Associação Sul-Mato-Grossense De xadrez De Três Lagoas A associação Foi formada Pelo crescente Número de atletas Da modalidade E para fomentar Ainda mais Esse esporte Em nossa cidade Vamos ouvir o presidente O meu amigo Rodrigo Oliveira Então, a associação Chamada Sul-Mato-Grossense De xadrez Aqui em Três Lagoas Ela já existia Foi fundada Em 2012 Pela Maria Cirilo Que sempre fomentou O xadrez Aqui em Três Lagoas E hoje à noite Eu vou tomar posse Como presidente Dessa associação Nós formamos Nossa diretoria E estamos convidando Todos que gostam De xadrez Envolvindo xadrez Já enviamos O ofício Convidando os órgãos públicos Daqui de Três Lagoas Aquelas pessoas Que fomentam Estarão presentes Aqui os diretores De escolas Os pais Os alunos Então, essa associação Só tem A Três Lagoas A ganhar Essa modalidade Que vem cada vez Crescendo mais Aqui em Três Lagoas Agora, professor Rodrigo Presidente agora Da associação O senhor falou Da importância Que isso Que se reforçasse A importância De se ter Uma associação Justamente Para os atletas Isso É de grande importância Com essa associação Nós vamos buscar Mais parceiros Basta a gente Pegar os números Dos jogos Dos eventos Que acontecem Aqui em Três Lagoas Cada evento Que acontece Está aumentando A procura Pela modalidade A gente precisa De parceiros E com a associação Nós vamos Fazer parceiros Para que possamos Mais atender Mais pessoas Hoje Atualmente A associação Conta com quantos Atletas Aqui em Três Lagoas A associação Então nós temos A diretoria Que são os quatro E aí Associados ainda Nós estamos Associando eles ainda Vamos divulgar Fazer toda a questão Da divulgação Então hoje É um momento Muito importante Para a gente Já oficializar Temos a associação Agora Então vamos Associar Esses novos Enxadristas As pessoas Que gostam Dessa modalidade E assim A gente convida As pessoas Mesmo Para estar Presente aqui Para conhecer Bom Então está aberto Então feito O convite Para quem gosta Desse esporte Dessa modalidade Fazer parte Da associação A cerimônia De posse Acontece Aqui no Jomap E qual o horário Eu gostaria que o senhor Falasse o endereço Certinho Para as pessoas Que quiserem comparecer E conhecer ainda mais Sobre a associação Isso Então lembrando A cerimônia De posse Hoje Às 18h30 Aqui na Escola Jomap Professor João Magiano Pinto Aqui no centro da cidade E espero vocês Espero vocês Posso estar presente aqui Para a gente divulgar Mais essa modalidade Lojas Mariano A loja da sua família Tudo para o seu dia a dia Artigos de utilidades Porcelanas Vidros Decorações Brinquedos Papelaria Ferramentas Setor para pets E até maquiagens E fantasias Peça do conforto Da sua casa WhatsApp 99268 6751 Avenida Antônio Trajano 582 Lojas Mariano A loja da sua família Eu procurei a Vanja Para a gente ver locação Eu pensava no imóvel Eu precisava de um imóvel Para locação Para aumentar a minha clínica E a minha intenção inicial Era locação O que ela trouxe Foi uma possibilidade De algo Que coube No meu orçamento Ela fez com que Isso ficasse Se tornasse possível E aí aquilo Que seria aluguel Virou algo próprio Para a clínica O primeiro símbolo O cuidado Com o que é a clínica Você fez algo Se tornar Mais do que real Adquirir o MSCAP Você ajuda o Hospital de Amor De Campo Grande Você tem o direito De resgate MSCAP Em especial Em São João Aqui Só tem emprego bom Quem quer ganhar Um preta Eu E um t-cross Eu Vamos comprar E ajudar o Hospital de Amor No primeiro e segundo Sorteio 10 mil em cada No terceiro Um t-cross No super giro 50 prêmios De mil reais E no quarto sorteio Um creda MSCAP Ajude E bom forra Quem ama cuida Por isso nós da farmácia Sete Farmas Cuidamos de você Fralda Millie Baby Giga Apenas 59,99 Leite Ninho Fases 1 mais 800 gramas 42,99 Lenço umedecido Millie Love Care 9,99 Pomada para assaduras Nistatina Só 12,99 Peça já o seu cartão Sete Farmas E tem até 5 dias Para pagar Entregamos em toda a cidade Pelo WhatsApp Na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia E qualidade Agora tá na hora Deve ser agora Tá na hora de abrir o cofre Oferecimento Lojas Mariano A loja da sua família Deve ser agora R$260,00 R$260,00 Ali tá tudo certo Ali tá tudo certo Compra Preenche lá também Porque se Ninguém acertar Quissá Hoje Quissá Amanhã o Luiz Tá aqui com a urna Quissá Zero Um patinho O outro patinho Atenção Foi Não foi Ó Não creio Não foi Não creio E eu já vou direto Com o Agnaldo Félix Final telefone Zero Olha Zero 222 Lá do Jardim Progresso Três Mil e quatro Três mil e quatro Ai Jesus Será? Tá perto ou tá longe? Não posso falar Três Ai Zero Ai Zero de novo Ai Quatro Foi Agora Abreu Abrimos A espinda Aê Gente Agnaldo Félix Não acredito Eu falei Pertinho Pertinho Nossa Eu perguntei pra você Você não falou Agnaldo Félix R$260 Abriu No bolso De Agnaldo Félix Jardim Progresso Anota aí Tá Não tô deixando Se ligar pra ele Sim Nove Amanhã Amanhã É amanhã Porque o Luiz Vem amanhã A gente vai entrar Em contato com o Luiz E a gente entra Em contato com você Também Viu Agnaldo Félix Diretor Pega aí o telefone dele Pra mim Por favor Pra mim entrar Em contato com ele R$260 Quando eu falei Meu pai do céu R$260 Muito bem Gente Qual que era assim mesmo? R$3.004? Agora eu posso falar R$3.004 É R$3.004 Eu falei Gente Tá passando Pertinho Não Quando falou R$3.004 Eu falei Passou perto Então o do Vinicius R$3.004 Tirasse o 4 Fica R$3.004 Perto Um dos Vinicius Foi o Tchê Rina O outro passou Pertinho 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 Falei que ele tava aqui No registro Você falou Não Eu falei Eu falei Gente Faz as contas Subtrai Soma Divide Multiplica Deixa escurrar pro 4 Pronto Tá o resultado Tá daí menino Gente Olha Eu fico assim Não sei nem o que dizer Mas olha Qual Pra nós dois E pra R$3.004 Eu não fiz nada Vou tá vendo É culpa sua Toda vez é isso Eu pago Pela sua bagunça Toda vez O que que eu fiz? Fiz O que que eu fiz? O que que eu fiz? Vou sair de casa Manda aqui O que que eu fiz? Fiz nada Você vai sozinho Eu ó Vou almoçar Vou almoçar Tchau gente Muito obrigado Amanhã tem mais TVC agora Pra você que tá acompanhando a reprise Uma ótima noite de quinta-feira Enfim Amanhã é sextou Amanhã sextou Beijo pra vocês Obrigada pelo carinho de hoje De todos os dias E ó Até amanhã Tchau TVC agora Apoio Lojas G A gigante do seu lar MSCAP Acompanhe os sorteios ao vivo Na sua TVC HD Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Van Jamelo Aqui seus sonhos ganham um novo lar Foco Limp José Amilcar Congrupastos 801 Mundo das Tintas O nome forte em tintas TVC agora